Música Nesta quarta-feira, um pouco antes das sete da noite, termina o verão. E neste último dia, o ar mais frio começa a invadir toda a região sul do Brasil. A previsão é de ser um nublado sem períodos de sol e chuvas de, no máximo, moderada intensidade na faixa que vai do litoral norte até áreas do extremo sul do estado. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 23 graus. Nas demais regiões, tempo nublado com períodos de sol e possibilidade de chuva. Em Bagé, na Campanha Gaúcha, temperatura mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Serro Largo, na região noroeste, os termômetros irão variar entre 16 e 24 graus. Música Secretarias de Segurança trabalham no cercamento eletrônico regional. Neste sistema, câmeras de vídeo monitoramento vão ser instaladas nos municípios do Vale. A proposta é que as imagens sejam monitoradas em uma central em Lajado e ainda espelhadas para outra central na capital gaúcha. Nós estamos acordando com as prefeituras vizinhas que têm interesse em espelhar as câmeras aqui. Isso já está sendo feito. E a parte da TI, o material já está comprado. Então, o que nós precisamos mais é da área física. Então, tão logo o prazo de execução termine, nós estamos cogitando uns sete meses, vai com o comitante, a parte tecnológica vai andar para nós já executarmos, já ter, eu acredito, até o final do ano já pronto. Com a constante dificuldade de efetivo policial, investir em tecnologia é uma maneira de trazer segurança para a população. O que nós estamos oferecendo ao Lajado? A área física e gente da brigada para ficar monitorando 24 horas. Então, uma ocorrência municipal vira regional aqui em Lajado, e pode virar estadual num simples botão, um toque na tela. Música 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 Música